Eu vou colocar aqui o H1 e vou colocar fluxo de caixa para que a gente possa ter alguma coisa aqui já na tela. Preciso restartar, tá? Como sempre, beleza, vou dar um reload, fluxo de caixa. Tá aí, agora eu tenho já o meu primeiro item, meu primeiro alert na tela, minha primeira mensagem aqui do meu template da aplicação Java. Show? E aí agora eu vou começar a desenhar esse HTML aqui para que eu possa ter, então, uma telinha que fique bacana ali do nosso, para que a gente possa ter, então, a ideia aí do nosso template, tá? Eu tenho um protótipo aqui de tela, vou trazer para vocês. Então, esse aqui é um protótipo de tela que a gente pode fazer para esse fluxo de caixa. Então, algo nesse sentido, onde a gente possa ter uma telinha que tem esses três itens, aí tem dados que a gente pode entrar, receita, despesa, que a gente pode fazer aqui dentro, tá? Então, vou fazer algo assim. Show! Então, para isso, eu vou começar a montar o meu HTML, tá? Nesse caso, o próprio, a própria inteligência artificial pode ajudar isso para mim, tá? Então, vou fazer assim, ó. Gere para mim um HTML já com o Bootstrap incluído. Para quem não sabe o que é o Bootstrap, turma, o Bootstrap, ele é uma... é um framework, né? Que a gente pode utilizar para poder estilizar as nossas páginas e deixar mais simples ali o nosso HTML, né? Ao invés de a gente ter que fazer todo o CSS na mão, a gente pode utilizar o Bootstrap, que ele já vem com algumas tags e alguns itens que a gente pode utilizar para deixar a nossa aplicação mais bonita, tá bom? Então, vou utilizar o Bootstrap para facilitar aqui no layout e deixar um layout mais atrativo para a gente, tá? Ou seja, as nossas telas ficarem mais bonitinhas. E a gente vai, então, montar um layout parecido com esse aqui agora, tá? Então, vou mandar ele gerar aqui parte do meu HTML. Detalhe, turma, se você que está vendo esse vídeo aqui e não tiver familiaridade com HTML também, ó, vocês podem vir aqui nesse curso de HTML e CSS e aqui vocês têm esses dois cursos que vocês podem estudar, que vai ensinar vocês nesse aspecto, tá? Mas, de toda forma, a inteligência artificial ajuda vocês ali também para que possa já gerar algo pronto para vocês começarem, tá? Então, tem o HTML prontinho aqui, uma estrutura, vou copiar, vou colocar essa estrutura. E o que a gente tem nela? Então, aqui a gente tem um título, nesse título eu vou colocar fluxo de caixa em Java, ok? Isso aqui vai ficar no título da página, aqui em cima, tá? Aqui a gente está mandando lá para o CDN do Bootstrap, para que a gente possa baixar, então, o CSS lá do CDN do Bootstrap. Aqui a gente tem, então, o exemplo de conteúdo, né? Nesse caso aqui, fluxo de caixa em Java, tá? E aí, aqui tem um textozinho básico e um botão, ó. Nessa parte de baixo, ele inclui o jQuery. JQuery é uma ferramenta, uma biblioteca que o Bootstrap utiliza também. Ele inclui aqui o Pumper, que é mais uma ferramenta que o Bootstrap utiliza, e o Bootstrap.js aqui, que são dados ali para trabalhar e a usabilidade da nossa aplicação com o Bootstrap. Fique bonitinho, tá? Então, pronto. Tem o HTML prontinho aqui, vou dar um restart. E aí, a gente já vai ver como é que vai ficar, então, a cara do sistema. Carregando. Beleza, vou dar um reload. Ó, ficou com essa carinha aqui, tá? Dá para a gente melhorar um pouquinho mais aqui? Esse container está aqui em cima, ficou muito colado aqui em cima, né? Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? A gente pode aumentar um pouquinho mais as coisas aqui no tamanho desse container, né? Então, em vez de ficar assim, a gente coloca um pouquinho mais para baixo, para ficar mais centralizado. Dá para fazer isso também, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou criar um estilo aqui, ó. Um style. E vou colocar aqui como barra app.css. E aí, aqui, eu vou colocar, então, todo o meu css aqui dentro, tá? Dentro dessa pasta stack, eu tenho condições de colocar, então, os meus arquivos estáticos, tá? Então, eu vou colocar um app.css. E aí, aqui dentro, eu vou colocar, então, uma tag css para eu poder fazer um margem a mais aqui. Porque hoje está muito colado aqui, eu vou colocar uma margem de 20 pixels para baixo, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Margem 20. Essa vai ser aqui a minha classe no css. Eu vou colocar aqui um margem top de 20 pixels, para que ele possa abaixar um pouquinho mais ali. E eu vou colocar também, dentro da minha aplicação, do meu template, na realidade, que esse meu container, além desse container, vai ter um margem de 20 pixels para baixo. Vou dar um reload. Beleza. Só preciso ver se agora esses meus arquivos estáticos vão ler. Talvez eu tenha que mexer aqui na configuração do Java ainda. Vou dar um reload. Ele já leu. Então, tudo certo, tá? Então, eu já fiz esse espaçamentozinho aqui. Ele já entendeu o meu css. Se eu dar um inspecionar aqui, vocês vão ver que aqui, ó, ele já entendeu a minha margem e do meu arquivo style, que eu criei com vocês aqui. Tá bom? Tá bom?